No Assim, meu paridão, o Moral de Botirama No Assim, o Paridão, o Moral de Botirama, Bahia Essa é minha homenagem a todos os pião de obra do Brasil Todos os pedreiros e peiteiros que sofrem o próprio patrão Alô, não sou minha divulgação, meu raqueiro remoral, chama! E todo final de semana caiu no desmantelo Tô de high looks, reta esporto de pajeiro Sou cabrado, esmantelado, sou raparigueiro Todos os vidas que eu trabalho é de pedreiro E todo final de semana caiu no desmantelo Tô de high looks, reta esporto de pajeiro Sou cabrado, esmantelado, sou raparigueiro Todos os vidas que eu trabalho é de pedreiro Trabalho duro de segunda a sexta-feira Eu mesmo sou patrão e também sou engenheiro Trabalho sujo, com as mocheadas e caro Com a obra eu e garço, então não tiver dinheiro Todos me olham e falam que eu sou um mendigo Me julgam pela aparência e arrombado, sou vestido Não imagina que eu também sou um bacana Todo mundo adorna grande, sou um cara de vestido Todo final de semana caiu no desmantelo Tô de high looks, reta esporto de pajeiro Sou cabrado, esmantelado, sou raparigueiro Todos os vidas que eu trabalho é de pedreiro Trabalho duro de segunda a sexta-feira Eu mesmo sou patrão e também sou engenheiro Trabalho sujo, com as mocheadas e caro Com a obra eu e garço, então não tiver dinheiro Todos me olham e falam que eu sou um mendigo Me julgam pela aparência e arrombado, sou vestido Não imagina que eu também sou um bacana Todo mundo adorna grande, sou um cara de vestido Todo final de semana caiu no desmantelo Tô de high looks, reta esporto de pajeiro Sou cabrado, esmantelado, sou raparigueiro Todo os vidas que eu trabalho é de pedreiro Todo final de semana caiu no desmantelo Tô de high looks, reta esporto de pajeiro Sou cabrado, esmantelado, sou raparigueiro Todo os vidas que eu trabalho é de pedreiro Todo final de semana caiu no desmantelo Tô de high looks, reta esporto de pajeiro Sou cabrado, esmantelado, sou raparigueiro Todo os vidas que eu trabalho é de pedreiro Todo final de semana caiu no desmantelo Tô de high looks, é que esporto de pajeiros Cabrales matelados, ô raparigueiro Tô com sua vida, que eu trabalho é de pedreiro Alô meu patrão, bufalo viu A pega de viu, bufalo viu Meu amigo pirangueiro Que a minha ré moral que eu gosto muito Tô com sua vida